Você me dá muito calor, Anés, você me dá muito calor Ela é chata, é o enfrídeo e teu sal é o extintor Aí, 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 você me dá muito calor Ela é chata, é o enfrídeo e teu sal é o extintor Ela está pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor